Delegacia de Polícia, nós estamos aqui hoje para falar dessa onda de furtos que estão acontecendo aqui no município de Presidente Médici. Nós já mostramos na programação da TV Regional vários furtos, inclusive dois rapazes que furtaram alguns pneus de caminhão aqui no município de Presidente Médici que infelizmente já estão nas ruas do nosso município. Nós vamos falar agora com o doutor Evandro, que também vai falar um pouquinho pra gente sobre essas ondas de furtos. O doutor Evandro é difícil para a polícia trabalhar incansavelmente para prender esses infratores e depois ter a infelicidade de tê-los na rua novamente. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, tem desenvolvido um bom trabalho aqui no município. A Polícia Militar com suas ondas ostensivas procurando inibir a conduta desses infratores e a Polícia Civil, por sua vez, também na investigação e na elucidação desses crimes com a identificação dos infratores e recuperar os objetos que estão sendo subtraídos. Na sexta-feira ocorreu uma prisão em flagrante, onde a Polícia Militar, fazendo a sua ronda ostensiva, localizou duas pessoas praticando um furto num pátio de posto de gasolina, onde três caminhoneiros foram vítimas desse furto. Um dos infratores possuía um veículo, uma caminhonete, e o outro infrator retirando os pneus de estepe dessas carreiras, desses caminhões, e colocando na caminhonete, onde eles iam empreender fuga, talvez até mesmo para praticar outros furtos em outros lugares. Ocorre que a Polícia Militar, de pronto, foi acionada por algum cidadão, alguém da população, que causou estranheza, essa conduta desses rapazes, e a Polícia Militar, de pronto, atendeu ao chamado e realizou ali a prisão desses dois infratores, praticando o furto. Infelizmente, chegou a informação que no mesmo dia, se eu não me engano, ou menos de 24 horas após a prisão, eles dois já estavam na rua, já tinham sido liberados pelo Poder Judiciário, onde o magistrado de plantão concedeu a eles a liberdade provisória, então, eles vão responder a esse processo em liberdade. Inclusive, um dos infratores já esteve hoje na delegacia, acompanhado de advogado, querendo levar a caminhonete embora, querendo restituir o veículo que ele estava praticando o furto. Então, fica a cargo agora também do Poder Judiciário analisar essa situação, se vai restituir o veículo a esse infrator. É claro que a polícia não vai fazer a restituição, porque é um objeto que foi utilizado, um veículo que foi utilizado para a prática de um crime. Recentemente, também ocorreram outros furtos, inclusive, de uma caminhonete no pátio da Funasa, um veículo pertencente à prefeitura aqui do município, e graças ao trabalho também da Polícia Militar e da Polícia Civil no município de Vilena, ontem à noite, essa caminhonete foi recuperada de posse de um infrator aqui de Presidente Médici, um rapaz que também já foi conduzido até a delegacia, já responde também a alguns inquéritos policiais, e ele foi localizado em poder desse veículo e também de alguns objetos que ele havia também praticado furto numa escola, aqui também do município. Então, ele praticou numa madrugada da sexta-feira passada o furto da caminhonete, através de uma chave falsa que ele usou para ligar o veículo, e já passou também numa escola e praticou, mediante arrombamento também a escola, praticou outro furto e se deslocava, acreditamos que até o município do Mato Grosso, onde ele provavelmente iria se desfazer desse veículo, trocar em troco, vender ou trocar por droga, e graças ao trabalho da polícia lá de Vilena, esse veículo foi recuperado juntamente com os objetos, e também o rapaz foi conduzido até a delegacia de Vilena. Então, a gente tem agradecido aí a participação da população, em denunciar esses crimes que vêm acontecendo, e essas suspeitas dessas pessoas que estão praticando crimes, para ajudar também a polícia a fazer o seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto